Tio Spook, eu estava frequentando um centro de Umbanda, mas também tinha a Kimbanda junto, inclusive a imagem de Buda. Devo continuar? Lucas, se você não sonhou que existe esse centro ou templo budista, eu recomendo que você vá embora. Primeiro que a Umbanda é uma coisa, a Kimbanda é outra. A Umbanda é uma coisa, a Kimbanda é outra. Não se misturam. São três tipos diferentes. Umbanda, Kimbanda e Candomblé. Ok? Não se misturam. Se você tem essa mistureba, levantem e vão embora. Se eles estão usando a imagem de Buda, sinto muito. Nota-se uma apropriação cultural de conhecimentos que eles não têm. Eu tive um problema desse no Centro Espírita, onde tinha povo do Oriente. Um puta delírio. Puta delírio. Por quê? O que o povo do Oriente tem a ver com Umbanda? Se a Umbanda é brasileira, nasceu em Niterói, Nós temos aqui, então, consciências de pessoas que faleceram dentro da sua cultura e dentro das suas características. Boiadeiro. Boiadeiro tem na África? Não. Então, significa que é uma cultura brasileira na qual eles utilizaram para poder utilizar esses aspectos ou essas consciências dentro da Umbanda. São espíritos que faleceram, ou seja, consciências de pessoas que faleceram, espíritos, que vão trabalhar na Umbanda sobre, então, esse pilar chamado de boiadeiro. Marinheiro. É brasileiro. Caboclos. preto velhos. São brasileiros. Eles estão aqui para poder trabalhar. Linha do Oriente. Aonde tem linha do Oriente no Brasil? Aonde? Me diz. Quer dizer que, então, lamas, monges, eles são culturais brasileiros? Não. O centro que eu fui tinha lá incorporação de Isis, de Ra. Aonde tem isso no Brasil? Aí sai a mulher, com aquele, né, vestida de Isis, com a mãozinha assim, ó, na sessão de passe. Aí você fala, gente, isso aqui é um circo. Isso aqui é um circo. Vai ter malabares daqui a pouco. Não é? Vai ter. Porque não tem nexo. Onde já se viu? Nós tínhamos ali os egípcios. Linha do Oriente egípcia. Eu queria saber quem é o egípcio que morreu no Brasil? Porque a gente tem as pirâmides, né? Tem as pirâmides no Brasil. Em algum lugar deve ter uma pirâmide aqui com esses faraós. Por isso que eu falo. Tem certas zumbandas que transformam isso num carnaval. O centro espírita vira uma festa. As pessoas não vão pra uma necessidade de poder ter um contato com pessoas que faleceram. Ou poder conversar com uma consciência pra melhorar a sua depressão, suas tristezas. Não. Eles vão pra se divertir. Olha lá, gente! Olha lá os faraós! É carnaval, cara. E é por isso que eu saí da Umbanda. Porque eu vi um carnaval. Eu vi uma festa. Eu não vi realmente um compromisso tão sério assim com relação a poder ajudar. Não. Eu vi uma festa. Todo centro que eu ia tinha essa pluralidade de consciências e transformava aquilo numa barbárie. É sério. Não tem nexo. Tá? É uma pena. Mas tem muito espírita que já viu isso. Muito, muito espírita. Tá? Tá?